Bom, gente, o Acaso é Sua de hoje tá muito chique, porque nós vamos falar da Requinte, que é uma loja de imóveis planejados exclusiva italínea, localizada aqui em Traslagoas MS. Ela faz parte da maior rede de lojas de imóveis planejados da América Latina, que conta com mais de 800 pontos de vendas no Brasil. A Italínia é uma empresa com mais de 25 anos de mercado e se destaca por soluções em imóveis planejados para cozinhas, dormitórios, livings, banheiros, closets, ambientes corporativos, home office, estúdios, suítes, adegas e até bibliotecas. Isso mesmo, gente, bibliotecas. E para falar sobre este assunto, mais uma vez, que a casa já é dela, Mônica Gimenez aqui conosco. Mônica, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui de volta e bom dia a todos. Bom dia para todo mundo. Olha, o prazer é todo nosso, principalmente quando o assunto é investimento, quando o assunto é móveis planejados. Conta um pouquinho da Requinte, com essa franquia que é a Italínia, de grande sucesso na rede de imóveis planejados. A Italínia, hoje, ela é a fábrica de imóveis planejados, nesse ramo moveleiro, a maior da América Latina que nós temos hoje. É a Italínia. A Italínia, ela está no mercado há 26 anos e nós, aqui em Três Lagos, já estamos há 6 anos. 6 anos em Três Lagoas. Gente, não é bebê mais não, já tem um tempo aqui, já. Já, a gente já tem uma carteira de clientes bem grande, né? Clientes maravilhosos. Olha isso. E fomos recebidos com muito carinho aqui em Três Lagoas. Ai, que bom. Eu, como Três Lagoense, fico muito feliz quando você fala isso. Mas, olha, conta um pouquinho pra gente, né? Como que funciona? O cliente te procura? Vocês montam um projeto? Vocês vão até a casa do cliente? Até o imóvel? Como que é? Mari, depende. Tem clientes que eles já chegam pra gente com o projeto de interiores pronto, né? Então, a gente só refaz, né? De acordo com o nosso planejado. E tem clientes que não chegam com o interior, a gente desenvolve desde o início. Aí é feito um briefing com o cliente, porque cada cliente tem sua particularidade, né? O dia a dia é totalmente diferente. Então, a gente entende, a gente faz esse estudo do cliente e assim tá trazendo a realidade dele pro projeto. Pra ser um projeto bonito, esteticamente falando e também funcional. Com certeza. Ô, Mônica, e fala pra gente, né? Vocês fazem avaliação do espaço? Dependendo da escolha do cliente, tem espaço que não dá? Como que é? É, os nossos móveis, eles são planejados. Então, dificilmente a gente não vai conseguir encaixar o que o cliente quer, né? Mas é feito sim, um estudo do... Tem cliente que a gente faz pela planta, né? O cliente leva a planta, a gente faz o briefing em cima da planta. O cliente fechou, aí a gente vai pra obra pra fazer uma conferência técnica, uma conferência de medidas. Que bacana! Em média, assim, quanto tempo fica pronto? Tudo? Te procurei, falei a minha escolha, você foi atrás dos materiais, quanto tempo? O projeto, ele leva de dois a três dias, né? Que rápido! Isso, nós temos dois arquitetos na loja que atendem nossos clientes, arquitetos formados, capacitados no ramo. Sim. E aí eles desenvolvem, esse projeto vai ser desenvolvido por eles, pelos arquitetos. Então, entre dois, três dias, a gente já tá marcando a apresentação com o cliente, pra tá mostrando como ficou, detalhes. Que legal, gente, rápido, achei rápido, dois, três dias. E a entrega, a gente pede sempre 30 dias úteis. Olha, gente, já pensou? Piscou, tá tudo pronto. 30 dias passa assim, ó, rapidinho. Mônica, fala pra mim, hoje seus clientes buscam o quê? Leva já, né, já pede um projeto, por exemplo, da casa inteira. Qual é o cômodo da casa, assim, que eles têm mais prioridade? É, Mari, a gente tem muitas vendas de casas completas, porém, nosso carro-chefe, a procura maior na loja é cozinhas. Olha aí, Israel Espíndola, estávamos aqui falando, entendeu? Nos bastidores, Israel falou assim, fala pra ela falar sobre cozinha. Então, cozinha é mais procurada. Sim, a cozinha, ela é o nosso ambiente que mais a gente tem procura todos os dias. Que bacana. E olha só, agora, o pessoal que está em casa sabe que isso é um investimento. Sim. Um grande investimento com a Italínia. Exatamente. É por isso que eu sempre falo, a Italínia é um investimento pra vida toda. Toda. Tanto é que a gente dá cinco anos de garantia, temos uma financeira própria, tá? Então, assim, nós não pedimos uma entrada pro cliente, isso fica a critério do cliente. Fazemos parcelamentos no cartão de crédito, no boleto. Olha, gente, bem flexível, né? E a primeira parcela, a pessoa pode escolher pra começar a pagar só com 120 dias. Ô, querida, meu querido, você que está aí de casamento marcada, de mudança marcada, olha isso, 120 dias. É, e detalhe, com 30 dias úteis, ele estará recebendo os móveis dele independente da forma de pagamento que ele escolheu. Gente, olha isso. Não, e são muitos benefícios, né? Essa forma de pagamento, né? De acordo com o que cliente precisa, necessita, vocês têm essa flexibilidade. Mas eu até falo, assim, eu, assim, gente, imagino uma casa com móveis planejados. Os benefícios, pra mim, tá? Eu acho que quem tá em casa nos acompanhando também vai concordar. É organizado, entendeu? É valorização do imóvel, seja a cozinha, seja o quarto, enfim, é a valorização. E também, pra mim, parece uma casa de boneca, porque é tudo muito bonito, né? Sim, sem contar o dia a dia. Nosso dia a dia é muito corrido, né? Sim. Então, o móvel planejado, ele traz isso, a funcionalidade pro nosso dia a dia. E sem contar, Mari, que vale lembrar também, Quando os nossos clientes fecham o contrato conosco, ele recebe já no contrato um código de rastreio. Nossos clientes acompanham online a produção do projeto deles. Gente, que incrível. E também a logística. Olha aí, gente, é muito, assim, é... É uma segurança, né? Sim, transparência com o cliente, né? Olha, seu imóvel, seus pedidos estão aqui, a gente vai entregar, tem alguém... Tá tudo ali, só. Exato. Com o perigo. Mônica, olha só, você falou de garantia, né? Quanto tempo mesmo você falou? Cinco anos de garantia. Cinco anos de garantia, mas isso é imóvel, né? Isso, na verdade, é investimento pro resto da vida. Hoje, lá na Italínia, vou até pedir pro meu diretor Matheus, colocar algumas imagens aí pra gente, né? Alguns vídeos, não sei se dá pra colocar. Qual que é a cor mais procurada? Hoje, nós temos uma cor que ela chama Cronos. Olha. Que, inclusive, é uma das cozinhas que nós temos no showroom. Olha, gente. Que estão todos também convidados pra estar conhecendo todo o nosso showroom, que nós temos ele completo, tá? Então, essa cor, ela não é nem um preto e nem um cinza. Ela parece um grafite. E é o nosso carro-chefe hoje, é a cor que o pessoal mais gosta. Já anota essa cor aí, você de casa, viu? E me surgiu essa dúvida, eu tava até conversando com você aqui nos bastidores. Existem estilos e modelos diferentes? Porque eu sei que tem um que você toca e as gavetas se abrem, né? Como que funciona? Como que é esse? Esse, ele não vai puxador nas frentes. Ele é abertura toque, tá? Mas temos um leque de puxadores também, mais de 3.500 modelos de puxadores. Pra todos os gostos. 3 mil... Gente, olha, eu que sou uma pessoa indecisa, vou te falar que eu ficaria ali, ó, um mês só pra escolher o modelo. São muitos modelos? São bastante. E tem também a linha colonial, tá? Eu não sei se você se recorda da linha colonial. A linha colonial, pra quem não sabe, é aquela que tem aquela usinagem na frente, tá? É uma linha também muito linda e que tá sendo muito utilizada. Gente, uma casa sua, eu gosto dessas coisas porque, assim, eu aprendo junto com vocês, tá? Tô aproveitando esse momento que a Mônica tá aqui pra tirar as minhas dúvidas. E vocês também, comenta na nossa live, você que tá aí assistindo. Porque se caso não der tempo da gente perguntar aqui pra ela, a gente manda mensagem pra ela. Você interage aqui com a gente. E olha só. Matheus, deu certo? Pode colocar as imagens de alguns trabalhos da Italínia? Olha lá, gente, uma cozinha. Olha... Não, olha essa organização. Pra mim é tudo. Isso, pra mim, é tudo. Sem contar que dá outra cara pra casa, né? Sim. Muito linda, né? Nossa, e eu vi que vocês fazem até bibliotecas. Sim, fazemos. Fazendo todos os ambientes. Desde o residencial até o corporativo. Gente, muito bacana mesmo. E olha, pra finalizar, fala pra gente os cuidados. Você pode falar pra gente assim, pra que dure mais. A gente sabe que tudo que a gente cuida, né? Tem um tempo aí a mais. Como que funciona? Mário, o que a gente sempre pede é pra nunca tá passando produtos químicos, que eles são abrasivos, né? Então sempre tá limpando com sabãozinho de coco, neutro. Neutro. Isso pra qualquer cor? Pra qualquer cor. Você sempre vai ter uma peça bonita e limpa. Olha aí, gente. Então já fica a dica. Se você não tem, você já sabe. Se você já tem, já sabe uma diquinha aí de Mônica Gimenez. Mônica, muito obrigada. Agradeço por você estar aqui. Mas antes de você ir embora, seus contatos. Nós estamos no telefone 67-998-31-7417, tá? Estamos na rua Munir Tomé 174. Olha aí, gente. Tudo anotadinho. Já endereço, telefone, WhatsApp. WhatsApp. Tá vendo? Tudo anotadinho. Então, olha. Muito obrigada, Mônica, mais uma vez. A casa tá sempre de portas abertas pra você. Se tiver alguma coisa lá, tipo assim, de novidade, traz pra gente falar aqui pra galera.